Gente, olha que bacana, uma campanha pretende arrecadar brinquedos para crianças carentes aqui de Três Lagoas, tá? E as doações são bem, são muito bem-vindas, são bem aceitas. Israel. Há dois anos o projeto Criança Feliz promove momentos de lazer e alegria para as crianças carentes do bairro Jardim Primavera. Neste segundo ano, elas irão receber o tão sonhado presente de Natal. O idealizador Bruno Patrese comenta a satisfação e o poder promover momentos de alegria com essas crianças. O objetivo dessa campanha, como sempre, é fazer a alegria da criançada, trazer um pouco de alegria para essas crianças carentes de nossa cidade. E o intuito é esse também, não trazer somente alegria, mas trazer também um picolé, um carinho, um amor, uma atenção, um cachorro quente, um refrigerante. Um momento ali que essas crianças possam esquecer do mundo de fora e realmente focar no que elas devem focar, que é curtir a sua juventude, né? Como uma criança deve curtir. O Jardim Primavera é um dos bairros mais carentes de Três Lagoas. Aproximadamente 100 famílias residem por aqui. E o objetivo desta campanha é arrecadar mais de 200 brinquedos para essas crianças. Bom, agora fique atento nos postos de coleta para que você possa fazer a sua doação. São dois pontos de coleta. Na rua Elmano Soares, número 342. E na avenida Aldair Rosa de Oliveira, 1164. Quem quiser ajudar, colaborar nessa campanha, são 10 anos de campanha, não é fácil. A gente mantém um projeto ao longo desse tempo todo. Quem quiser estar fazendo a sua doação, pessoal, pode ser um brinquedo de qualquer valor. Às vezes, ah, eu não tenho dinheiro, ah, um brinquedo é muito caro. Não. Pode ser um brinquedo de 2,99, de 4,99, de qualquer valor. O que importa é a sua atitude, tá? Vocês podem entrar em contato comigo pelo telefone 67 99284 7598 ou nos dois pontos de coleta que nós temos aí espalhados na cidade. O Jardim Primavera é um dos bairros mais carentes de Três Lagoas. Mais de 100 famílias vivem nesta região. De acordo com o Bruno, o objetivo é arrecadar não só brinquedos, mas alimentos para realizar um lanche e proporcionar uma tarde de lazer. É, aqui, esse projeto aqui no bairro do Jardim das Primaveras é o segundo ano, né? É o segundo ano consecutivo. Antigamente, nós fazíamos em outros bairros. E atualmente, esse é o bairro mais carente. É o critério que eu utilizo. E a gente atende cerca, mais ou menos, de 200 crianças aqui. Se não aumentou, né? Eu estou esperando chegar a contagem das crianças desse ano. Mas é aproximadamente cerca de 200 crianças que vão ser beneficiadas aí com presentes, com picolés, enfim, muita diversão no dia. Quem puder, vale a pena doar um pouco de si para essas crianças. Os brinquedos e o lanche arrecadado serão entregues no dia 24 de dezembro. Então, vamos lá.